E aí, meu povo, anjos do canal Nordeste é Vida, quero agradecer pelas mensagens, pelos carinhos de todos vocês que estão acompanhando o caso da Fábio. Gente, a gente está aqui no pequeno hospital de Flores, Pernambuco, onde é um hospital de emergência. E chegando aqui, a gente nem resolveu passar aqui antes para ter informação. Chegando aqui, a gente conversou com o pessoal aqui dentro, e as ambulâncias, uma está em Recife, uma pessoa com infarto, foi para Caruaru, outra ambulância também saiu, não vou saber dizer o lugar, mas saiu, então está levando paciente. Cidade pequena, no máximo em três ambulâncias, mas a gente contou a situação da Fábio e de prontidão, impressionante, a diretora entrou em contato com o nosso prefeito, Marconi, esposa do Marconi, e de prontidão eles botaram o carro aí, a nossa, para levar ali a Fábio para o hospital, tá bom? Então assim, a gente, eu sou um cara crítico, gente, eu procuro às vezes caçar um defeito em uma coisa, mas graças a Deus, eu tenho que agradecer aí ao nosso prefeito por estar disponibilizando um carro aí para a nossa querida Fábio. eu peço orações que venham dar tudo certo, tá bom? E acompanha aí, gente, o próximo vídeo vai ser uma questão de conta, agradecer mesmo demais aí a todos vocês, viu? A gente vai levar para um hospital grande, lá Eduardo Campo, um hospital muito bom aqui, viu? E atende o SUS e faz tudo, se a Fábio conseguir ficar internada, ela vai ser cuidada, né, amor? Isso mesmo. Então vamos torcer e torcer também para a Fábio querer ir, que ela não vai ter escolha hoje, ela nem está sabendo, então fica aí no vídeo para vocês acompanhar tudo. Obrigado, gente, e obrigado pelas orações. Vamos lá. Não passou nada. Está difícil, né, Fábio? As coisas... Fábio, você... Vamos botar, acho que botar, tudo bem? E aí, como é que está a coisa? Tem que dizer que está bem, né? Tem que dizer que está bem, né? As douras continuam. É 24 horas, amigo. Não cessa nada. Rapaz, rapaz, acho que a Fábio precisa agir agora, né? O que você acha? A gente... A gente... Se fosse passar a retalhada, o que você acha? Lá tem um hospital muito bom, né, onde até meu soco passou. Rapaz, se você ler os comentários... O caso da Fábio é um caso sério, cara. É sério, né? É de urgência, né? De urgência, viu? Então, assim... Acabo de chegar do hospital ali e foi ver se tinha médico, né? E a gente conseguiu ambulância, né? Os médicos para tudo. Saiu, não adiantava não levar aqui para o posto, né? Mas a gente conseguiu, né, amor? Isso. Esse hospital lá é muito bom. É o Eduardo Campo, aquele que eu tinha comentado. Aí lá, se a Fábio conseguir entrar, ela ficar internada lá, elas... Ó, elas vão descobrir tudo que ela tem. Que lá faz exame, tem laboratório. A gente acha que daqui para o dia 27 é muito dia. Ela está sofrendo muito, sabe? Aí a gente foi lá, conversou com a... Até em vídeo aí. Com a diretora, não tinha ambulância. Ela conseguiu um carro, entendeu? Para a gente estar levando ela lá. Um carro particular. Para a gente levar. Ela está acompanhando também o caso dela, né? E para a gente levar ela para amenizar. Não tem como ficar em casa esperando esses dias, sabe? Você vai, não vai, Fábio? Fábio, é para o seu bem, tá? É... Bom... Fábio, o seu pé... Se você observar, ele está afinando. Não está? Você percebe isso, né? Você percebe? Tem percebido isso, né? Tem percebido. Então, a gente tem que... Agir. Agir, realmente. A gente tem que cuidar, entendeu? Então, Fábio, a gente... Na realidade, a gente queria que você ficasse internada lá. A nossa vontade é que você ficasse internada lá. Porque o Eduardo Campo é um hospital... Um dos melhores. Eu acho que é um dos melhores aqui de Pernambuco, né? E a gente vai tentar aí... Convencer lá que você é um caso que precisa ser tratada, né? Num contexto geral, não só a perna, mas essa questão de você não se alimentar, né? E passar por esse momento e olhar como uma lembrança que você passou ruim, né? Mas que vire só lembrança, né? A gente quer ver você, não só o canal Noreja é Vida, mas com milhares de seguidores que estão lhe acompanhando. E se você observar as mensagens de muita preocupação com você, cara. As pessoas realmente lhe adotaram, viu? Lhe adotaram aí como um personagem aí importantíssimo do canal Noreja é Vida. E as pessoas sentem a sua dor, né? Não é justo ela ficar esperando por tanto tempo. Tem que tomar alguma providência. Tem que tomar alguma providência. Mas eu imagino, cara, se a Fábio ficasse no hospital ali, que nem no Eduardo Campo, né? Eu acredito que quando ela saísse de lá, a gente tem que orar e adeus pra ela ficar, gente. Porque ali vai ter todo um tratamento, vai fazer a endoscopia. Vão cuidar dela. Vai ver essa perna. Cara, lá é bom, cara. Pelo menos assim, eu tenho boa referência que cuidou do meu sogro lá, cara. Meu sogro tá bem. Eu só tenho 82 anos, cara. Se meu sogro não vai, meu sogro morre. E, cara, fizeram endoscopia no meu sogro, fizeram vários exames, ressonância. Exame de sangue. Exame de sangue. Fizeram, cara, coisa boa. Se o meu sogro é gravar, dá comida, né? Mas comida de hospital é que é uma comida saudável. Mas você vai, vai, Fábio. Vamos? Com o seu bem. Com o seu esposo também. Você pode ir também agora? Ou vai trabalhar? Não, acho que não. Vai trabalhar hoje? Uhum. Então você pode... Eu acho que não tem problema, porque também tem a menina dela. É pra ela ficar sozinha. Mas aí tem o avô dela? Tem. E será que ela não ficava lá, não? Que era bom você estar com ela agora, porque ela vai se sentir mais segura do seu lado. Que eu tô vendo aí, ela agarradinha em torno. Porque assim, a gente vai também, entendeu? Aí é nós quatro, né, amor? Isso. Pra gente chegar lá, falar também, explicar o caso dela. Pra eles colocarem como prioridade. Porque chegar lá e falar só que tá ruim, entendeu? Tem que ter uma conversa com o médico lá, né, amor? Isso. Pra falar, colocar como UG. Isso é prioridade, o caso da Fábio. E aí, Fábio? Agora você é cuidada? Ou tá com medo? Tá não? Pra ver se alivia essa dor. Eu tenho certeza que... Eu creio em Deus que você vai ficar melhor, né, amor? Isso mesmo. Lá eles vão cuidar de você. O que passa pelo médico? É ruim, é chato, mas é... É necessário, se faz necessário pra sua vida, hoje ser cuidado aí, né, pelos médicos. Viu? Né? E aí, Claudinho? Bora? Ajeitar os documentos. Tem que levar a cartão do SUS. E a documentação. Tá com sono? Tá com sono? Tá com sono? Tá com sono? Não correto, não é? É que ela tá cansada, né? Muito cansada. E aí? Bora? Vamos prajeitar? Que o carro vai... Ele vai vir pra cá, né? Larissa! Muitos comentários pra Larissa lá. Todo mundo gostou de você, né? Igual a Larissa aqui, minha gente. Isso mesmo, né? Então acompanha o vídeo. Acompanha o vídeo. Pois é, gente. A gente tá com o nosso camarada aqui, né? A gente agradece. Fiquem em oração, gente. E acompanha aí a Fábia, né? Vamos tentar convencer que ela precisa ficar internada. Vamos fazer todos os exames necessários, né? Então acompanha o próximo vídeo, tá bom? Vai aqui a Fábia. Ele vai entrar com notícia. Ele vai entrar com notícia. Então... Tchauzinho. A nossa telespectadora... Tchau. Tanto gosta de você, viu? A Larissa vai ficar na casa do avô, viu, minha gente? E também quero agradecer por cada mensagem entrada ali no WhatsApp, tá bom? E pelas ajudas. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto